Mais um Visita Daora Pilar, na cidade de Tabajar, em Olinda! Eeeh, arrasou Flaminho! Aí o negócio é o seguinte, quem escreveu pra gente, quem mandou foto lá com o produto Pilar, pra participar, foi a Gabi. Gabi! Olha a Gabi aqui! Que coisa mais linda, Gabi! Tudo bem? Tudo. Tem aqui, ó, duas cestas, porque uma é pra você, a outra é pra sua mãe, ou pra sua responsável, que eu já tô vendo aqui, que é a sua madrasta, não é isso? É isso. A Elza. Ela perguntou a mim se eu queria, eu disse bota, ela colocou, com dois, três dias já foi sorteada. Me diga uma coisa, Gabizinha, 11 anos, Cidade Tabajara, Olinda, tem produto Pilar em casa? Sim. Cadê? Vamos ver, cadê? Vamos, 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 vem, 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 Irani, vem. Tine do Badoque! Gabizinha faturou! Olha, minha gente, você tem que fazer que nem a Gabi aqui, mês de maio inteirinho, já tá acabando o mês de maio, inclusive, então dá tempo ainda de você participar para a próxima semana, então se liga, faz com que uma Gabi manda uma foto ou um vídeo com qualquer produto Pilar e espera pra ser escolhido. São duas sextas no mês de maio, uma para a mamãe e uma para a pessoa que mandou ou o responsável, então fica ligado, vai lá no nosso facebook.com.br e bota a foto ou um vídeo lá. Pilar, as boas lembranças sempre voltam! Oiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê! Tchau, gente!